Fá! Beleza! Wolf e Kids, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom pessoal... Mas fudei, cara. A gente começa mais um negócio da BGS. Mais um que negócio? Mais um diário. Mais um do... Michael ali, olha lá, vindo um negócio. A gente tá esperando o resende agora. Pra variar, o resende é o que demora. Sempre, sempre. É o que demora. Sim, pra ele demora mais com o avião. Eu tenho uma dentro. Olha a capinha do Edu. Galera, minha capinha é roxa, não tem nada demais na minha capinha. O que você acha disso? Eu acho o seguinte. Então galera, o que eu acho disso? Vai ser só no meu vlog, na minha opinião. Não, não. O Peck falou que ele chegou e viu o Edu lá de baixo. Gravando, salve seres humanos. Agora eu vou contar a verdade. Tudo que ele falou é mentira. Eu falei pra ele brincando assim, Peck, eu vou chegar primeiro que você. E tudo que eu gravar vai ser meu primeiro. Daí do nada ele chegou e desceu do carro assim. Sai galera, cheguei aqui no meu pôde. Eu fiz isso mesmo, tá bom. Eu acho que é isso. Peck é meu fã, eu já falei né, Wolf. Eu tenho outro tempo. O Peck não tira, o Peck não tira. Quando que eu vim com essa? Eu nunca vim com essa. Ah, então eu já vim com essa. A primeira vez que usou essa, comprei ontem. O Peck falou assim, meu Deus no Skype pra mim. Não, essa blusa vai ser minha segunda pele. Vocês vão ter que me aturar todo o vlog que eu vou fazer com essa blusa. Mas é aí que tá. O ovo sempre faz com essa blusa também. Não, o boné é uma coisa. Não, é meu objeto. O boné é um negócio marcante. Mas o objeto do Peck não é lavado. Olha a cor. É assim pro padrão. É de Peck, quer dizer, é de fábrica. Eu vou falar a verdade pra vocês, galera. Toda vez que o Peck vai viajar, ele traz todas as coisas dele aqui nessa bolsinha. Cueca, calça, shorts. Não, shorts e lousa. Não, acho que dá pra 5 dias ficar com essa merda. Sabe por que ele usa a blusa? Eu vou falar a verdade pra vocês agora. Ele usa a blusa pra camuflar a sujeira. Ele não traz camiseta, ele só usa ela o dia inteiro. É a cara dele. Pessoal, a gente vai esperar o dia a gente chegar. Vamos embarcar e ir lá em São Paulo. Eu trouxe uma mochila gigantesca e despachei ela. Ele viu essa aqui. Essa anta. Desculpa. Devante, volta, pessoal. Pessoal, eles estão no avião já. Eu vou com o Peck aqui no avião. Leita o Rezende, o Edu e o Maio. Se arrumando, não sei porque que tá fazendo. Eles deveriam sentar aqui perto, mas acho que eles não vão conseguir. Então vai ficar eu e o Wolf, ó. Se quiser o Wolf sentar no coiso que eu gosto de sentar. Eu vou dormir aqui com o Peck aqui, ó. Levanta isso aqui pra você ficar mais confortável. Eu vou dormir no colinho do Peck aqui. Vai ficar assim, ó. E aí, daqui a pouco a gente volta agora. De noite. Tá meio escuro, né? Tá escuro, moço. Moço, você tá com medo? Eu tô. Com muito. E é suro? Não, eu tenho medo um pouco de avião. Sério? Na parte de turbulência. Eu também, Ju. Eu tenho medo. O Rezende. Rezende. O Rezende. Oi, Rezende. Tá te brincando? Pessoal, eu não sei se estão me ouvindo bem, mas a gente tá. na via. O Edu, o Edu tá achando que ele é um Naruto. É, o Edu tá achando que ele é um Naruto. É, o Edu tá achando que ele é um Naruto hoje. E aí, rapaz. O Edu, você tá reunindo o seu chakra? Pera, pera. Olha o Rezende, olha o Rezende, olha o Rezende. A gente tem medo de avião, assim. O Edu, acho que é o Naruto, não sei o que ele tá fazendo, invocando, não sei o que. O que é isso, Edu? O que é isso, Edu? O que é isso, Edu? Cai. O que é cai? Eu também não sei, não. Eu tô mais perdido do que uma bola em... Não tá maluindo ainda. Tá maluindo. Tá com medo. Meu ouvido tá doendo. Tá com pesado. Olha lá, pessoal, onde que tá? Nossa, eu tava anemia do caralho. Tá dentro? Tá dentro. Aí, pessoal, quando chegar em São Paulo... Quando chegar em São Paulo, volta aí. Quando chegar em São Paulo, volta aí. Quando chegar em São Paulo, volta aí. Quando chegar... Nossa, como é que tá... Não, bordo, não tem... Ah, nossa. Pera aí, pera aí. Nossa, pode tirar um pouquinho. Eu fui pular. Quando eu fui pular... Minha mochila bateu na cabeça. Pula de roupa com isso, cara. A gente já favelou o meu quarto, né? Nem que ela apareceu no meu quarto, não. Deixa eu ver. Vamos ver o quarto do PEC, pessoal. Nossa, o PEC tá dando uma ficada aqui. Pega ali, mano... Deixa eu ver. Olha... Olha que matelzão, pessoal. Olha, olha... Olha essa cara. Olha. E... Não, filha da mãe! Que... Nem tomou aquela enrabada no pé, não. O que é isso que eu vi? Ai! Olha os caras pra ver lá. Vamos lá pegar uma tibata. Já tá trancado. Ah, mentira. JV! JV! Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui. Já entrei. Oi, JTV. Tô com saudade de você, JTV. Vamos acordar o caso agora. Nossa, o pé aqui já tá de medo. A gente tá em casa já. Vamos acordar o caso agora. Vinte e oito, vinte e oito. Não é de ninguém. Acho que é do vinte. O vinte é o caso. O que você ia fazer no meu? Ah, vai sim. Eu tô com medo. O que? Não pega, não. Não, 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 não. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. quarto da puta o filho da puta desgraçado vou matar o pé é igual do outro lá um caixão é igual do outro lá é o vinte é o vinte é o vinte é o vinte ai bati o negócio é o vinte é ali você tá andando aí? vamos acordar o caso agora pessoal é o vinte é o vinte é o vinte é aqui resende acorda português acorda português acorda caso os caras bateram no quarto eu cortei errado velho Anthony você sabe qual que é? é português meio alto dezenove 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 esse tipo de pessoa não é de novo? nossa eu vou chorar eu vou chorar também salve português ô carago vai casiano vai casiano eu tô ficando embolado eu tô ficando embolado eu vou fazer ele acordar salve caso o cara morreu o cara tá de fogo bate igual gente né nossa eu tomei por meio tá tomando por aí tem licença passa o Edu hein o cara quase derrubou o notebook do cara e aí vem cá eu português lindo o que tá fazendo cara? a gente colocou no quarto errado o que tá fazendo? tá maluindo cara ele bateu no quarto no cara eu ouvi a luna eu ouvi aquela dizer eu ouvi aquela dizer acorda caso não 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 não